Seis vagas de emprego estarei apresentando hoje. Então, você que está assistindo, deixe logo sua curtida, seu comentário, aperte o botão compartilhar e vamos em frente. A Atlântica Serviços disponibiliza vaga para auxiliar de serviços gerais em cozinha. Localidade, Danuk. Trabalho temporário para 60 dias, contrato por prazo determinado. Dê uma conferida nas atividades a serem desempenhadas com atenção. E a empresa ainda oferece alguns benefícios para quem ocupar essa vaga. Atenção aos requisitos e a data limite de entrega dos currículos. Antes de prosseguir, peço a você que recomende o meu Instagram para seus amigos e familiares. A RHF Talentos disponibiliza vagas para promotor de vendas, com salário fixo, comissão e ajuda de custo. Se você tem veículo próprio e disponibilidade para viajar, essa pode ser uma grande oportunidade. Na tela está o WhatsApp para onde você deverá enviar o seu currículo. Antes da próxima vaga, quero dizer aos empresários de Nanuk que esse é um serviço gratuito. Entre em contato e divulgue também comigo. A Expresso Três Fronteiras está recebendo currículos para vaga de motorista. Necessário, CNH categoria D, curso de transporte de passageiros e experiência na função. Quem for escolhido receberá salário, mais benefícios e a unidade de atuação é aqui em Nanuk, Minas Gerais. Atenção agora para esse detalhe. O currículo deverá ser enviado para o e-mail que aparece na tela ou entregue pessoalmente na empresa, que fica na rua Rio de Janeiro, número 1, no bairro Vila Nova, aqui em Nanuk. Ainda tem vagas para motoristas oferecidas pela empresa Ranking Gestão de Frotas para cidades de Posto da Mata, Teixeira de Freitas e São Mateus. Mas você aqui de Nanuk sinta-se à vontade também para se candidatar. Na tela estão os requisitos para desempenhar a função. Além da categoria D, é necessário experiência e curso MOP. A empresa oferece um salário de R$ 1.903,38, cesta de alimentação, refeição no local, auxílio saúde, seguro e cursos para aperfeiçoamento. O prazo é curto, então se apresse. Envie o seu currículo até o dia 26 de junho para esse e-mail abaixo e no campo Assunto escreva a palavra Vaga. Antes de falar das últimas vagas, me responda, já deu sua curtida nesse vídeo? Fique à vontade para também comentar e clique no botão compartilhar. O hotel e churrascaria Boi na Brasa está disponibilizando vagas para garçom e também para auxiliar de serviços gerais. Entregue pessoalmente o seu currículo no local. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência e a todos, boa sorte!